Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Gente, é o seguinte 10 de setembro de 2021 Olha só O pessoal foi retirado lá do centro de Brasília Das planas dos ministérios Mas como são Patriotas aí de coração Sangue verde e amarelo Ninguém desistiu Ninguém desistiu O pessoal continua acampado Aqui no centro de Brasília Aqui no parque da cidade Continua todo mundo aqui acampado Normalmente As barracas estão montadas ali Tudo montado, os caminhoneiros estão aqui E a luta continua Pátria, Deus, família A luta continua Você que está aí assistindo do outro lado Ajuda aí compartilhando Para mostrar para todo mundo Que o pessoal ainda está de pé O movimento ainda está de pé Apesar que foram retirados Do lado da esplanada dos ministérios Mas o pessoal ainda está aqui Deus abençoe cada um Dos caminhoneiros Cada um dos manifestantes Que vieram E colocaram sua cara a tapa Brasil É um país livre E será um país livre sempre Tá? Compartilha aí para todo mundo Os caminhoneiros ainda estão em Brasília E o povo está com os caminhoneiros E está com o Brasil Um país livre Eu que só falo